A ciência já comprovou, a temperatura mundial não para de subir. E as consequências são mudanças no clima que afetam a nossa qualidade de vida. Mas aqui no Estado estamos transformando essa realidade. O Governo do Espírito Santo criou o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, com ações eficientes que já apresentam bons resultados. A geração de energias renováveis é estimulada por meio de incentivos, financiamento, pesquisa e desenvolvimento. O Centro de Inteligência de Defesa Civil aumentou a capacidade de prevenção e resposta a desastres causados por chuvas intensas. Já o Programa Reflorestar, que contribui para a conservação do solo, da água e da biodiversidade, tornou-se referência nacional. E com a participação dos municípios, a população é incentivada a adotar práticas mais sustentáveis. Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Previsão de tempo cada vez melhor. Governo do Espírito Santo.